Legal galera, estamos aqui em mais uma edição do vídeo Black Mix Dia Internacional do DJ E hoje nós estamos fazendo essa comemoração DJ Chocolate e DJ Shade DJ Brother também está por aqui, DJ Raquel O que você acha dessa galera fazendo essa discotecagem aqui na faculdade? Cara, eu acho um negócio inovador, diferente né Mobília de juventude estar na faculdade também é algo assim, interessante assim Na época que você ia pra boate, a galera ainda tocava com disco ou já toca naqueles equipamentos modernos? Na época que eu ia em boate, era só no bolachão né, nas antigas Então você está relembrando uns bons tempos aí né? Estou, estou relembrando A gente valoriza o DJ pelo que ele toca Então se eu vou na boate eu procuro exatamente um ritmo E se ele tocar o ritmo ali com as mixagens como a gente está ouvindo aqui agora A gente valoriza o DJ Cara, eu acho muito importante esse Dia Internacional do DJ Você viu ali que a galera está tocando no estilo bolachão ainda né? Tu lembra dessa época aí? É, eu curti muito essa época aí Ele é da época que todo mundo adiava o Cris, não é? É, é isso aí Hoje é Dia Internacional do DJ Nós resolvimos fazer esse movimento aqui na faculdade Eu gostaria de saber de você o que você está achando desse movimento Uau, é bom porque pelo menos sai um pouco da rotina né, da aula Interage no intervalo né Deixa eu te perguntar, quando você vai ao meu doate Você valoriza o DJ mais o DJ ou as músicas que ele toca? Ah, o DJ né Tem ele no rola porque pode ser a música que você gosta e está uma merda E colocar horrível a música também Depende do jeito que ele remixa a música Ó, sabe tudo viu aí Legal né, esses caras tocando Legal né Muito bom Quando vocês vão para a boate, vocês curtem hip hop, música eletrônica ou funk? Tudo Mas curte mais o que? Eletrônica Eletrônica, e você? Eu gosto de tudo, eu danço tudo Ela é eclética Ela é tipo assim, o que tocar o danço É, se ela dança, eu danço É isso Legal, tu hein A festa é para dançar né Está na chuva para se molhar né Também A festa sem DJ não vale nada? É, eu acho que não vale nada Não tem o DJ para animar a galera né Mas quando você ia para a discoteca A galera ainda tocava com o toca disco ou já era com o CD? Não fala, não vai denunciar a idade, não fala não O que você está achando desse movimento? Sensacional Jogava caralho Valeu galera É nóis Aí, dançando, que legal Legal, hoje é o dia internacional do DJ E você viu as performances de DJ Chocolate O cara manda demais O que você achou dessa performance? Muito legal, bacana mesmo O cara é fera O cara é bom né Muito bom O que você está achando desse movimento aqui? Rapaz, é um movimento muito bom né É um incentivo né Eu acho muito legal cara Estou gostando viu Tem vontade de ser DJ? Tem, eu vendo essa apresentação desse cara Tenho vontade sim cara É muito legal viu Estou gostando mesmo Tem ideia de mais ou menos quantos anos aquele rapazinho moreno ali tem Só tocando Deve ter uns 15 anos cara Ele tem só que toca 38 anos Caraca cara Muito tempo hein O cara é fera mesmo viu É muito importante sempre estar levando aquilo que a gente faz Principalmente no nosso caso Que é DJ A gente tem que sempre estar batendo nessa tecla aí De enaltecer e de elevar a nossa profissão né E nada melhor como um dia como esse Que é o dia internacional do DJ Pra gente poder reunir boas pessoas Bons DJs, bater papo Compraternizar E lógico né Fazer o que a gente mais gosta que é tocar Rodar a bolacha né Com certeza As bolachas ainda sobrevivem O DJ e o Raquel Hoje ela veio só prestigiar Os DJs que estavam tocando Então Raquel e aí Como é que tá as suas noites por aí Rádio Comunitária Recanto Tazemos Programa Positivo Tá certo Todo domingão das 19h às 21h Fica sabendo que chamaram o cara a lenda do hip hop Geralmente quando o cara é a lenda é porque tem muito tempo A gente ganha as estrelas pela quantidade de tempo né Mas ele não tem mais estrelas Ele tem constelação no ombro Então é verdade O chocolate eu acho que Sei lá É muito difícil falar do chocolate Porque quando eu era criança já ouvia falar do chocolate Né Hoje eu vou perguntar a sua idade não Então vai queimar o filme do rapaz Chocolate Eu Cara muito obrigado por ter convidado essa galera Para vir tocar aqui hoje Fala a respeito desse dia E fala a respeito um pouquinho Do que é ser um DJ A arte Quando a gente ama a arte A gente faz ela com amor Então tá aí Eu amo a arte A escotecagem E a gente faz ela com muito amor E eu quero agradecer a todos os companheiros Que aceitaram o meu convite Para o meu de festa A celebração Que a gente fez aqui no Unicef Tá ok Obrigado a todo mundo O vídeo Black Mix vai ficando por aqui A arte A arte do gueto A arte do gueto Estilo e carisma Usa na pista Usa que conquista A arte do gueto A arte do gueto A arte da galera Oi, tá me escutando? Oi, oi Tá me escutando legal? Tá pegando óbvio da cara? Tá, né? Tá pegando? Manda um abraço aí Para todos os DJs Hoje é dia internacional do DJ É a cara das mulheres, né? E aí, tudo bem com você? Pô, todo mundo corre nesse lugar aqui O pessoal tem medo É rapidinho Dá 10 segundos Olha só Hoje é dia internacional do DJ E hoje nós vamos aqui fazer essa demonstração musical Tocando ali O que você acha desse movimento? Legal Eu sou tímida Internacional do DJ E essa menina curtindo um som bacana Muito legal Hoje é dia internacional do DJ Termina de mastigar Para você falar com a gente Chega mais Não vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ela tá com vergonha Mas ela vai falar Não vou falar com os DJs pelo menos Não vou falar Não E aí, menina Tudo bem? Fala comigo alguma de vocês Só um pouquinho É porque a minha mãe falou Que eu preciso falar com uma mulher Eu preciso falar pelo menos Com uma mulher hoje Ninguém quer falar comigo, cara Oi, boa noite Tudo bem? Posso falar com você um pouquinho? Eu não consegui entrevistar nenhuma mulher Consegui! Consegui! Não, pera aí Rapidinho Não foge O que você tá achando desse movimento? Sensacional Legal pra caralho Manerinho Legal pra baralho É, baralho É, baralho É, porque ele é jogador Aí ele confunde Tchau, tchau galera Vídeo Black Mix fica por aqui Um abraço Fomos Fuis Tchau Valeus Uh!